Hoje, eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem E a primeira estrela que vier E a primeira estrela que vier E a primeira estrela que vier E a primeira estrela que vier